Hoje eu vou te provar como o lixo da Capcom virou ouro nas mãos da Rockstar. A Capcom teve a chance de ter mais uma franquia multimilionária na sua coleção, mas ao invés disso, deu uma vacilada monstra e deixou a oportunidade passar, por considerar o game sem futuro. Só que outra desenvolvedora, a Rockstar, que de vacilona não tem nada, viu ali uma oportunidade de ouro, de fazer uma grana violenta, e foi exatamente isso que ela fez. Como a Capcom inacreditavelmente perdeu a franquia Red Dead, é o assunto do vídeo de hoje, e vai ser agora, só vem. E ae topzeros, tudo bem com vocês, eu espero que sim, eu sou o Ed, sejam bem vindos a mais um vídeo. Se você está caindo de um salão por aqui, você caiu no aperte start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e bora para o vídeo. Tem um contraste muito grande entre a Capcom de antigamente e a Capcom de hoje em dia, quando ela era uma das rainhas do arcade, o que não faltava era a variedade no seu catálogo de games, tinha jogo de tiro, de carrinho, de plataforma, de nave de luta, o gênero que você imaginasse, ela tinha pelo menos um game nele. A Capcom de hoje continua nativa, continua forte, mas aquela diversidade manda lembranças, e ela se mantém vivendo praticamente de um punhado de franquias que dá para contar na palma das mãos, Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter são alguns exemplos importantes, mas ela poderia ter pelo menos mais uma franquia de responsa nessa lista. Porque o game que iniciou a franquia Red Dead era dela, mas no meio do caminho a Capcom simplesmente desistiu, e deixou a bola quicando para a Rockstar chutar. É muita doideira imaginar que Red Dead Redemption da Rockstar começou a ser formado mais de 40 anos atrás em uma outra empresa, mas foi o que aconteceu quando Yoshiki Okamoto criou um jogo de tiro para o arcade ambientado no velho oeste chamado Gunsmoke em 1986. Se o nome Yoshiki Okamoto não soa familiar, os games que ele trabalhou com certeza você conhece, Street Fighter 2, Final Fight e um monte de outros clássicos da Capcom tem a participação do Yoshiki de alguma forma. Mas antes de trampar em games que se tornaram consagrados, ele trampou em games que não ficaram tão famosos assim, e Gunsmoke é um desses casos. Esse é um game muito parecido na forma de jogar a um outro game da Capcom, o Comando, que foi desenvolvido pelo colega do Okamoto, o Tokurofo de Wara. Gunsmoke herda bastante de Comando, mas é mais uma evolução, como se fosse um sucessor sem ser o sucessor. É um game de tiro com um scroll que anda sozinho, e esse é um dos fatores responsáveis por colocar mais emoção no jogador. Junto com o tema de velho oeste espalhado em mais de 10 fases com bala voando para todo lado. Como nada dura para sempre, Gunsmoke foi bem popular nos arcades por um tempo, e mais tarde ganhou uma vida estendida no Nintendinho. Esse port é considerado por alguns como a melhor versão do game. É menor, mais simples no visual, porém mais refinado na jogabilidade. Depois do Nintendinho, Gunsmoke apareceu em algumas coletâneas mundo afora, mas a real é que o game estava morando no limbo dos jogos esquecidos de forma permanente fazia um bom tempo. Gerações de videogames passaram, até que a Capcom resolveu tomar uma atitude e fazer alguma coisa com Gunsmoke novamente. E quando ela fez isso, o mundo dos videogames era completamente o outro. No ano 2000, o videogame da vez era o Playstation 2, e a era dos arcades já havia passado faz tempo. Os gráficos poligonais e os mundos imersivos em 3D, haviam tomado lugar dos jogos baseados em pixels, que a Capcom no seu auge sabia fazer como ninguém. Red Dead Revolver é uma das tentativas da Capcom de se adaptar à nova realidade dos videogames. Uma mudança de tecnologia altera completamente a forma de desenvolver os jogos, e não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, leva tempo. Mas os jogos precisavam continuar saindo, e uma das formas de fazer isso acontecer é buscar ajuda de fora. A Capcom tinha um nome em mente, uma desenvolvedora que havia deixado uma ótima impressão quando adaptou Resident Evil 2 para o Nintendo 64, a Angel Studios. As duas desenvolvedoras começaram a testar ideias, e eventualmente pensaram que seria interessante trazer o mundo do velho oeste e dos cowboys de volta. Seria como evoluiu o velho Gunsmoke, mas dessa vez em 3 dimensões, como o mercado queria. E foi assim que o desenvolvimento de Red Dead Revolver começou. Na E3 de 2002, a Capcom mostrou o primeiro trailer do seu game de tiro, e a aventura no velho oeste americano, que tinha como protagonista um personagem que bem que poderia ser o Clint Eastwood. Um jogo com uma pegada de arcade, com direito a saloons, pôr do sol e tiros voando para todo lado. E descrevendo assim, parece até que eu estou falando de Sunset Riders, que também é outro game abandonado. Red Dead Revolver parecia promissor, bem humorado, e prometia uma enorme variedade de inimigos, e até um sistema climático para mostrar dia, noite, neve, chuva. E melhor ainda, o lançamento do game estava previsto para aquele mesmo ano de 2002, se a missão da Angel Studios era trazer Gunsmoke para a modernidade, missão cumprida. Parecia que tudo estava indo bem, mas só parecia. Nos bastidores, a Capcom e a Angel Studios ficavam se alfinetando, porque elas não conseguiam se entender para chegar a um acordo na visão para o game. Até aquele ponto, Red Dead Revolver era um game que não se levava a sério, que passava longe de ser realista. Era um game que dava liberdade para o jogador andar por aí, mas era uma pegada bem arcade mesmo. Divertida, descontraída, como a Capcom queria. Só que a Angel Studios queria seguir por outro caminho, ela queria que o jogo se levasse mais a sério, que fosse mais imersivo, e que fosse tão realista quanto a tecnologia permitisse. Esse conflito de ideias fez o desenvolvimento do jogo andar a passos de tartaruga, e a Capcom foi perdendo interesse pelo projeto. E por falta de interesse, eu quero dizer que a Capcom não estava mais disposta a financiar o Red Dead Revolver. Por um lado, é compreensível, o game não estava indo na direção que ela queria, e a grana não é infinita. Natural que ela escolhesse bancar os projetos que acreditava mais. Mas por outro lado, a Capcom demonstrou uma falta de visão terrível ao não enxergar além do game que estava ali na sua frente naquele momento. Ela não conseguiu imaginar o que aquele game poderia se tornar no futuro, se tivesse aceitado a visão que a Angel Studios tinha para ele. Como não rolou, em dezembro de 2003, a Capcom anunciou para o mundo que o Red Dead Revolver já era, e que o projeto havia sido cancelado junto com dois outros games, o Capcom Fighting All Stars e o Dead Phoenix. A Capcom desistiu do Red Dead Revolver e não acreditava mais no game, mas a Angel Studios não. Assim que a Capcom largou o osso, ela falou, opa, pera aí, se você não quer, tem quem queira. A essa altura do campeonato, a Angel Studios já estava formando um belo casal com a Rockstar. As duas desenvolvedoras já estavam trabalhando juntinhas fazia um tempo, em games como Midnight Club e Smugglers Run. Não foi muito difícil para a Angel Studios convencer a Rockstar a assumir e financiar Red Dead Revolver. A Capcom não queria mais saber do game, e não ofereceu resistência alguma. E foi assim que a Rockstar abocanhou o game, que no futuro a gente sabe que renderia muita grana para ela. A Rockstar e a Angel Studios estavam tão amiguinhas e trabalhavam tão bem juntas, que a relação naturalmente teria que ir para o próximo nível. A Angel Studios foi vendida para a Rockstar e se transformou na Rockstar San Diego, e o desenvolvimento de Red Dead Revolver seguiu na sua nova casa. Não teve milagre, não teria como começar o game de novo do zero. Red Dead Revolver já estava em desenvolvimento fazia um tempinho, e teria que ser lançado quanto antes para não perder de vez o trem do hype. A Rockstar teve aproximadamente um ano para Rockstarificar o trampo da Capcom, e dar sua própria cara e assinatura para o jogo. E o que ela fez com o tempo que tinha, foi diminuir a intensidade do lado arcade do game, e injetou pequenas doses de seriedade e realismo onde foi possível, na aparência dos personagens, na jogabilidade e principalmente na história do jogo. Red Dead Revolver se tornou um game sobre vingança, de um protagonista com sangue nos olhos para caçar os responsáveis pela drenagem de life bar dos seus pais. E para alcançar esse objetivo, o Red vai revirar o velho oeste do avesso, distribuindo azeitonas e pepinos com a abundância e a generosidade de quem não tem mais nada a perder. É um game de tiro em terceira pessoa, com direito a um arsenal variado e um sistema de cobertura, porque o Red não é imortal e muito menos um herói, não é nada além de uma unidade humana bastante motivada. Durante a partida, o Red vai encarar duelos um contra um, com direito até a desaceleração do tempo, com uma mecânica de jogo semelhante a da franquia Max Payne, perfeita para a produção de furos em larga escala. No final de cada fase, o jogo recompensa o jogador com uma bolada em grana, que varia de acordo com seu desempenho, e essa grana pode ser usada para comprar armas e fazer upgrades. Além da campanha single player, Red Dead Revolver também tem modos multiplayer locais, nada de online para ele, o que acabou se tornando um dos pontos negativos do game quando é criticado. Red Dead Revolver passa longe de ser um game perfeito, e literalmente não era o game que a Rockstar queria fazer. Ela pegou um trampo pelo meio do caminho, e fez o que pôde com o tempo que tinha, para deixar o jogo com a cara dos demais jogos da empresa. Para Capcom, Red Dead Revolver era lixo. Para Rockstar, era como Machiavel dizia, que os fins justificam os meios. Red Dead Revolver foi a base da fundação para o que Red Dead Redemption se tornaria no futuro. Foi a diferença entre não ver um palmo além do que está bem ali na sua frente, ou ter a visão além do alcance do olho de Tandera. Red Dead Redemption é um game extremamente popular, e provavelmente o segundo maior sucesso da Rockstar depois do GTA. Vendendo mais de 15 milhões de cópias ao longo da sua existência nessa terra que não é plana. Red Dead Revolver não teve esse mesmo nível de sucesso, teve vendas bem mais modestas, mas foi a fundação, foi a base para algo grandioso no futuro. E sem ele, Red Dead Redemption provavelmente não existiria. É sempre impressionante como a falta de visão de negócios muda o destino de uma empresa. E deixar Red Dead Revolver ir para nas mãos da concorrência foi um vacilo de proporções épicas da dona Capcom. E agora eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso, que vacilada da Capcom né, e também quero te fazer um convite para conhecer o meu segundo canal, o Atômico Nerd. O canal é todo dedicado ao conteúdo nerd, já tem dois vídeos por lá, e se você curte o trampo que eu faço aqui no Apert Start, eu tenho certeza que você vai gostar do Atômico Nerd também. Convite tá feito, o link tá aí na tela, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu te espero por lá também, e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!